É só matar ele que ele é multar automáticamente, mas ninguém mata. E até porque dá, né? Ninguém sabe cadê ele. Ele passou no meio de todo mundo. Tá na boca. Tem que matar, tem que matar, tem que matar, tem que matar, entendeu? É assim que multa, inferno. Deus me livre, parece que tá falando. Tchau.